43 anos de uma história de vida de um partido político que nasceu no coração da luta dos trabalhadores em São Paulo e que se tornou essa grande referência como partido esquerdo e socialista do mundo, especialmente da América do Sul e da América Latina. E esse momento é muito especial, porque nós aguardamos o presidente Lula chegar, a presidenta Dilma e com a direção do PT e nós parlamentares vamos estar muito juntos nesse momento especial da vida do PT. Reafirmar os nossos compromissos com o Brasil, com a democracia e com os direitos do povo, nosso compromisso inarredável com a soberania do Brasil e evidentemente a defesa que será todo dia e toda hora do programa de reconstrução e transformação do Brasil, do governo do presidente Lula. Por isso, nós estamos animados e eu como líder do governo na Câmara, nós vamos dar a alma para sustentar, articular e construir o governo Lula dentro do Congresso Nacional, para que ele possa impulsionar as mudanças e as reformas que visem melhorar a qualidade de vida do Brasil. Por isso, estamos juntos. Viva o PT, 43 anos de vitórias, lutas, resistências e de grandes conquistas. Parabéns, PT. Obrigado. Obrigado.